No âmbito da valorização dos nossos recursos endógenos, do nosso património e de termos aqui um turismo muito associado, natureza e um turismo muito dinâmico, desenvolvemos um conjunto de projetos, nomeadamente os passadiços do Paiva, para permitir esta valorização e esta fruição da natureza. E, portanto, surgem os passadiços do Paiva acessíveis ao público em 2015 e, neste momento, fruto também muito do sucesso dos passadiços, da sua promoção, divulgação, do seu impacto, estamos neste momento em construção da ponte suspensa, esta que chamamos a maior ponte suspensa pedonal do mundo, que é a 516 Arouca, porque até aí queremos a marca Arouca sempre a ser divulgada também a um nível internacional e, portanto, isto também foi pensado e, portanto, não tenho a menor dúvida que é um projeto impactante, é um projeto que vai promover experiências. Os passadiços foram cofinanciados em 85%, foi um projeto de cerca de 2 milhões de anos 2020, portanto, foi essencial para a execução daquilo que é hoje um projeto que faz parte do Norte e que nos orgulha a todos no Norte de Portugal.